Bom dia, primeiramente a galera, a expectativa a mil por hora, a gente está confiante no evento, o evento está muito bem organizado, muito bacana, vocês podem ver o clube, arquibancada lotada, criançada, os pais, então a gente está com expectativa muito grande de ter certo, se Deus quiser. A gente está com mais de 300 minutos, então esse é um grupo que ele sempre está com muito grande, e as cidades nunca teve que prever o decimobote aqui na nossa cidade. Isso para o árbitro justamente para não parar de voltar, a árbitro vai correr um tempo para o outro, então vamos torcer para a gente caber no cronograma, está tudo correndo desde as horas. Os avanços começam a voltar às 11 horas. Super grandes expectativas, e a gente é com gente aqui para conjuntar a opção, vai levar o dia inteiro isso aqui, então quem ainda não chegou, vai chegar, vai almoçar, pode vir para cá depois, a expectativa é melhor possível, uma eventos de primeira, uma estrutura realmente de cidade grande, em muitos lugares, não tem uma instituição de agressão de campeonato, com medalha de primeira, de ação de primeira, então a gente espera a galera aqui, pode chegar, pode comparecer, bem apreciar os nossos atletas e os atletas da história também, muita gente boa, estamos esperando por vocês aqui. Com certeza, se a gente está acostumado a ver em São José do Alimento Preto, o esporte só era voltado para o futebol, então hoje é o que eu falo sempre quando eu tenho oportunidade, hoje nós temos o jiu-jitsu chegando com força, nós temos a galera da bicicleta, nós temos a galera da capoeira, temos aí vários aqui, o vôlei, o pessoal chegando com basquete, então assim, o jiu-jitsu só está aí para somar força com os outros esportes, então vamos que vamos, o pessoal depender da gente aí, quiser para ter uma ideia, como organizamos, o que precisa, a gente está aí à disposição da galera. Obrigado a vocês, a São José News, muito obrigado pela força, pelo incentivo e sempre aí, nós estamos juntos na torcida. Valeu!